Que Cheiro de Terra Do céu que alegria E a gente rezando Pra chuva chover Que Cheiro de Terra Molhada da chuva E o vento na serra De nido a gerir Valança chegando Do céu que alegria E a gente rezando Pra chuva chover Eu quero ver O pasto todo verdinho E o rebanho gordinho Na partura do sertão E o povo alegre Contemplando a natureza Satisfeito que beleza Na folheira pontaçã Que Cheiro de Terra Molhada da chuva E o vento na serra De nido a gerir Valança chegando Do céu que alegria E a gente rezando Pra chuva chover Que Cheiro de Terra Molhada da chuva E o vento na serra De nido a gerir Valança chegando Do céu que alegria E a gente rezando Pra chuva chover E o vento na serra De nido a gerir Valança chegando Valança chegando Do céu que alegria E a gente rezando Pra chuva chover Que Cheiro de Terra Molhada da chuva E o vento na serra De nido a gerir Valança chegando Do céu que alegria E a gente rezando Pra chuva chover E o vento na serra Eu quero ver A fé do povo presente Do sertanejo contente Agradecendo ao céu Ver na igreja Uma grande romaria Pra Santa Virgem Maria Vou tirar o meu chapéu Que Cheiro de Terra Que Cheiro de Terra Molhada da chuva E o vento na serra De nido a gerir Valança chegando Do céu que alegria E a gente rezando Pra chuva chover Que Cheiro de Terra Molhada da chuva E o vento na serra De nido a gerir Valança chegando Do céu que alegria E a gente rezando Pra chuva chover Que Cheiro de Terra Molhada da chuva E o vento na serra De nido a gerir Valança chegando Do céu que alegria E a gente rezando Que Cheiro de Terra O que é isso?